4 de abril, o caminho para a fé permanente. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. João 16, verso 32. Jesus não estava censurando os discípulos nesta passagem. A fé que eles tinham era verdadeira, mas estava confusa e sem foco, e não era colocada em prática nas realidades importantes da vida. Os discípulos estavam meio perdidos, dispersos em suas preocupações, e alimentavam interesses particulares à parte de Jesus Cristo. Depois que estabelecemos um perfeito relacionamento com Deus, mediante a obra de santificação do Espírito Santo, nossa fé deve ser exercitada nas realidades da vida cotidiana. Nós nos sentiremos dispersos, não pelo envolvimento no serviço, mas pelo vazio da nossa vida, em que encontraremos ruína e aridez, até que entendamos o que significa a morte interior para as bênçãos de Deus. Estamos preparados para isto? Certamente não, se depender da nossa escolha pessoal, mas Deus dirige todas as circunstâncias para nos preparar. Até passarmos por essa experiência, nossa fé é sustentada apenas por sentimentos e bênçãos. Mas assim que a vivermos, não importa onde Deus nos colocar, ou o vazio interior que experimentemos, poderemos louvar ao Senhor, pois tudo está bem. Esse é o significado de praticar a fé nas realidades da vida. E me deixareis só. Será que temos nos sentidos dispersos, desorientados e colocado Jesus de lado por não percebermos o seu cuidado por nós? Será que não estamos vendo Deus agir nas circunstâncias que nos envolvem? A soberania do Senhor permite que os tempos difíceis venham sobre nós. Estamos preparados para deixar que Deus faça o que desejar em nossa vida? Estamos prontos para sermos separados das visíveis e evidentes bênçãos de Deus? Até que Jesus Cristo seja verdadeiramente nosso Senhor, cada um de nós terá seus objetivos próprios, aos quais buscará servir. Nossa fé é real, mas ainda não é permanente. E Deus jamais se apressa. Se estivermos dispostos a esperar, nós o veremos mostrar que estamos interessados apenas em suas bênçãos, não nele próprio. A percepção das bênçãos de Deus é fundamental. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma inabalável fortaleza espiritual é aquilo de que precisamos.